Adeus Guaceira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus Guaceira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto nesses dias, Virgem Maria, tudo há de permitir, e se ela não quiser eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti.